E aí galera beleza milagre aqui bom pessoal esse vídeo aqui foi tirado das lives tá que faço todos os dias aí a gente uma hora na twitch no youtube é para quem ainda não viu tá rolando um sorteio na live tá que a rifa do milagre é por apenas 50 estava o ponto você pode concorrer a 100 reais tá no primeiro prêmio e o segundo prêmio seria um game pass ultimate ou caso você prefira 40 reais do pics tá é o segundo prêmio é para quem comprar mais cotas então quem comprar automaticamente ganha tá é sem sorteio o segundo prêmio o ponto é 50 centavos muito barato então corre lá eu vou deixar o link da rifa aqui no primeiro comentário fixado tá e também na descrição então corre lá garante seu ponto ajuda da nossa live aí tá melhorando cada vez mais beleza então espero que vocês curta o gameplay e vamos para o vídeo na porra da moto quinha tá me locando aqui vai e aí eu peguei mostra ele saiu uma bazuca cara correu espera correu meu Deus velho e aí ó eles aqui ó cara limpou o prédio aqui velho e aí e aí e aí e aí e aí Cadê os cara velho para matar bicho eu tenho é que o sistema onde tinha era deixeira deixa pra tu mas é o e aí e e aí 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 Mataram, mataram. Matei, cara. Foi eu, cara. Tem alguém me loucando, velho. É o sniper, é o sniper. Lá da torre, velho. 67 no bird. 67 no bird, cara. Arregaçaram esses caras aí. 41 no bird. 41 no bird. Tá ali, chama atrás, jogando mina. Jogou aquela, velho. Se liga aí. Olha o cara. Mataram. A rapariga tava aí embaixo já. Ah, o cara morreu da pomba gorda, velho. O negócio que joga a mina, velho. É os mineiros, cara. Mineiros do BF. Tira 80, velho. Tira 80, velho. Cadê os cabra? Oh, cabrono. Eu acho que tem um Brawler aqui, velho. Lá embaixo. Esplodiu. Explodiu, bicho. Ei, meu chapa. Eita, explodiu. É um bot da SEMP TOSHIBA aqui, STI. É o quê? O nome do bot é STI. Da SEMP TOSHIBA. Caralho, isso aí é brabo. É o brabo da polícia. Sai, demone. Ah, é o cara aqui, velho. Mataram a caixa da pata aqui, velho. Pega os cara aí, velho. Meu Deus. Mataram os cara, velho. Esse bombão aqui. Não dá pra enxergar o Little Bird, velho. Nem espotado não dá pra enxergar, velho. Então você é cego, bicho. Então você é cego, bicho. Filho da puta! Filho da puta! Eita. Ali, você passou como aqui? Já o dinheiro, nico do cara, velho. Eita. Filharam a cheira aqui, olha. Fábão. Chuta de que aí? Tô na pomba aqui. Acho que gosta de uma pomba. Roubaram a cheira do cara, parece. Não é não sei quem é, mas tá ali com ela e tá meio que... cruzado ali o negócio. Poxa, olha o brawl aqui mano, vai dormir mamarro Olha o little bird Cigarrinho, cigarrinho Olha o papão aqui agora, é engraçado Cigarrinho, cigarrinho Meu Deus, nada pega nesse jogo, bicho Eita, saiu o cacete Cigarrinho, cigarrinho Cigarrinho O cara pulou, bicho Filho da puta Cigarrinho, cigarrinho, cigarrinho Ai, velho Pode tirar esses jatos do jogo Véi, pelo amor de Deus Que foi, o que é? Mazeiric vai ter colocado os jatos, que é isso? Esse jato não presta, velho Pelo amor de Deus, mano Meu Deus, esse topping aí tá fraco Ai, a gente era aqui, dentro da água, putaria Camufladaço, bicho Juntar os mísseis aqui, eu vou descer nela Cigarrinho Quem quer um cigarrinho Quem quer um cigarrinho Tem cara aí, próprio Tem Tá aqui no corredor Cadê a desgraça? Morreu Ih, morreu Ih, morreu Ih, morreu Ih, morreu Meu Deus, bati Caraca Ainda bem que eu não bati Nossa Eu vou tentar fazer uma jogada excepcional agora Só que o cara do caça vai me atrapalhar, certeza Só que eu acabei em cima da coisa, velho Só que eu acabei em cima da coisa, velho Cadê o Proton? Meu Deus Ela tá em cima Era pra ter passado era no bucho como eu queria, velho Em vez de atirar Passar no bucho do caça aqui só Tá ali tu tá caindo Ô putaria, velho Esse cara mandando Liz agora, velho Era pra ter feito assim na primeira, talvez tivesse matado mais boneco Mas... Tô! Não estou! Segurando uma pedra Cigarrinho Croc Que que isso? Esse jato que tá caindo aqui mesmo Corre Croc, corre Croc A B1 está caindo rápido. Ai, ele me matou. Cadê o Zelly, cara? Estou aqui, bicho. Morreu para quem? O que é o Zelly, cara? O que é o Zelly, cara? Qual é o Zelly? Qual é o Zelly? O Little Bunny. O Little Bunny não tem como matar não, velho. Ele é horrível. Oxi. O Little Bunny quem mata é o Croc. É o Croc. Meu Deus, cara. Está escondido, mano. Lixo, né? Estou fazendo um destroço aí, ó. Matou o Zelly. Caralho, tem uma gangue aqui, viado. Tem, mano. Sai daí. Só corre daí, velho. Olha o caça atrás dele. Fodeu. Corre para o... Ah, louco, mano. Não sabia que era assim com o cara, não. Ué? Vou pegar a bandeira. Vai dormir, mamãe. Vai dormir, mamãe. Vai dormir, mamãe. Vamos ver os caras aqui, velho. Ah, beleza. Que beleza. Que beleza. Todo dia. Olha o caça aí ali. Caça é da Croc. 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 que dia ganhoso! olha o todo! acertou, vi ele mirando ainda farmador passa a mão olha o japon com as costas ca aérea ca aérea croc ca aérea croc ca aérea croc ca aérea croc matei atropelado louco demônio matei o cara atropelado milagrão serra um bichão mesmo, hein Um bombão cara O jato está forte Nem pode ser atrás do jato que eu estou sem flare O croc, mata a santiara aqui, croc Já era croc Já era croc Vamos jato Ah, vai se f*** Caraca, porra de um magno me matou Vem Vem Ah, vai se f*** Manobra essa, bicho Manobra avançada aqui, bicho Se vinga, se vinga, se vinga aí, porra O cara aí, ah Vem Ah não, mas vocês estão indo no prédio aí, sai daí seu bando de lixo De olho no marcador, é uma distancia longa Chega o saco, era só o croc Manobra Morreu Morreu Ah, vou ter que ir na anti-hera, essa chair está enchendo o saco Veja Mais ou menos ali Mais ou menos ali De olho no marcador, é uma distancia longa Suprimento Dá um rodigo Ai meu deus O cara aqui Mano, camperando de silenciador Camperando de silenciador Camperando de silenciador E a camperagem extrema, né cara E a camperagem extrema, né cara É um bichão, velho Recrutar pro sopa, cara E agora A merda Olha a merda que o croc está fazendo Tentei dar um rodigo Não deu Ih, morreu o croc Ih, morreu Ai, tem que poder Fica vivo ai, cara Ih, morreu Ai mano, tem cara do outro lado Meu Fica ai, fica ai Morri, mano O cara está do outro lado do túnel Vai tomar do cu, velho O cara só me deu um tiro, velho O cara só me deu um tiro, velho Dá uma gol de vida só Ah, esse prédio ai Tá foda, velho É um milagre, nós não quer que a gente pede Tô usando todas as minhas forças aqui Se vocês não pegarem lá, velho Ninguém mata esse caça Ué, não é truque a maverique, pô Ah, porque eu ia matar o cara E tipo, deixei com 90 de vida E um monte de bala passando perto dele Para os caras roubarem aí Olha, vai lá para um a um a um Eu não te mato, tá ligado Eu estou em sério, velho Matei, cara Olha que é tanto Fui de rir a pariga aqui Sai daí, Croc, mano Filho da p*** Fui de rir a pariga aqui Filho da p*** Pulei, p*** Não, morri Puta pega Caralho, velho Olha a santa Rapariga Milagre Tem um jato atrás de mim Eu quero é que ele bate vocês Vocês querem tirar meu farm aqui, bicho Não, vou levar ele para tu aí, mano Vai, 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 vai Acabou O cara quer tirar meu farm, bicho Farmzinho do prédio gostoso Acho que apareceu até um jato nas costas Respeita esse jato aí É de responsa, tá ligado, meu irmão O jato do Flamengo, bicho Jato do Mengão, p*** Jato do Mengão, p*** Já deu Já deu Já deu Já deu Já deu